Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist investigativa O Estranho. Hoje estamos aqui novamente em Iporanga investigando as luzes com o Salatiel Alves de Almeida, que vai nos contar um tanto sobre as experiências dele aqui no Rancho Rana, envolvendo luzes e seres. Salatiel, quero agradecer a sua presença aqui no canal, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Opa, bom dia pessoal, como ele falou, meu nome é Salatiel, mas as pessoas me conhecem por Sá, Sá do Rancho Rana. E como eu estava falando com você, agora Daniel, eu moro aqui há 15 anos, estabelecido aqui no Rancho Rana, e nesse período eu tive alguns avistamentos aqui sim, e vou compartilhar com você, com seu canal, algumas dessas experiências. A minha história com essas experiências começou há muito tempo atrás, acho que eu tinha 8 anos de idade, quando eu estava em uma excursão religiosa, inclusive, na igreja dos meus pais, a gente veio para Iporanga, e na volta eu, na janela do ônibus assim, eu passo ali pelo Mirante, Mirante da Boa Vista, como é conhecido, onde, acho que vocês já devem ter ido lá para observar, né, teve vários avistamentos ali, e eu passo e tinha algumas pessoas, com uns capuz, tudo ali, em cima daquela mureta de concreto que tem ali. E aí eles estavam observando o céu ali e tal, todo mundo em escuridão muito grande, o ônibus passou, e eu fiquei curioso com aquilo, depois eu fui tirar saber, era o seu Nadier. Ah, legal. Na época era uma criança, mas foi a minha primeira experiência, assim, que eu tive com esse mundo, né, de saber. Certo. Aí depois disso, eu acabei vindo morar para cá, e eu tive algumas experiências de avistamento de luzes, mesmo nesse mesmo lugar, teve uma vez que eu estava indo com um tio meu, a gente tinha vindo para cá, a trabalho, voltamos para a Piaí à noite, e a gente parou, parou ali naquela pedra mesmo, né, uma imagem bonita, um mirante bonito, a gente parou para olhar, assim, mas não estava nem com a intenção de ver nada, era só olhar a paisagem, a natureza mesmo, e de repente, começou a subir uma nuvem, do meio do nada, lá embaixo, assim, no mirante, para quem conhece a região ali, é um lugar de muita mata, muito... é uma mata atlântica, né, conservada, não tem casa, morador, não tem nada. Muito densa, né? Muito densa. Então, de repente, começa a subir uma nuvem, uma nuvem no formato de um círculo, assim mesmo, lá no meio do... a gente chama de pirambeira, né, aqui, e nós ali na beira da estrada, essa nuvem sobe, quando ela chega na altura da nossa linha de visão, assim, ela começa a vir para o nosso encontro. Eu, tanto eu, falo também pelo meu tio, recentemente ele acabou falecendo, mas nós não temos medo, mas nesse momento, subiu um frio, assim, na experiência simples, mas isso aí não é normal, né? E aí começou a vir para o nosso lado, numa linha reta. E a gente... Só a nuvem? Só, era, uma nuvem, mas num formato certinho. De um círculo, como se fosse um disco, alguma coisa assim. Como se fosse um disco, eu não queria nem falar essa palavra, mas é verdade, era um disco. E o formato, o jeito... e ela foi vindo para o nosso lado, a gente só restou a montar no carro e ir embora. Foi uma outra parte, né? E não tinha nenhuma luz, não tinha nenhum objeto sólido, era só a nuvem em formato de disco. Sim, mas era muito... Muito significativo. Muito significativo. Em outras vezes também, assim, com hóspedes aqui, já aconteceu da gente ir lá, não ver nada, mas já aconteceu da gente ir lá e ver luzes em locais, assim, que para mim, que sou morador local e conheço a geografia do terreno ali, é impossível ser alguém, ter alguém, né? E é um parque super restrito ali, não entra ninguém de noite. Ainda mais manipular uma nuvem, né? Ah, não! Isso eu já estou falando das outras luzes. Dessa nuvem aí foi... Tenho certeza absoluta que não era... Que não era uma coisa natural. Não, tem uma coisa que eu falo, mas isso aí já é uma teoria minha, tá? Que ali perto desse lugar tem uma caverna. Essa caverna chama... Como é que é, Cris, o nome dessa caverna? Cafezal. Cafezal. É, na trilha do Betari. Eu falo que essa caverna é um ovni ponto. Por quê? Porque ela não tem água dentro, é uma das pouquíssimas cavernas que não tem água, é seca. A entrada dela é de uma forma assim, né? Entra, eu acho que pousa alguma coisa ali dentro. E é o local onde aparecem essas luzes, sabe? Então, não sei. E também ali tem muito material, né? Ela é próxima lá do Mirante da Boa Vista? Ela é na linha reta do Mirante da Boa Vista. Ah, na linha reta, tá. Ali tem a Torre de Pedra, a Caverna Água Suja, as Cachoeiras Andorinhas e Beija-Flor. Bom, entre essas experiências, a mais marcante para mim, teve duas, né? Uma, eu até estava falando para você já hoje. Isso foi mais ou menos em 2011. Eu não sou muito bom com as datas, mas eu tinha recém comprado aqui o Rancho Hanna e eu estava indo sozinho para a Piaí, que é a cidade vizinha. Aqui nós estamos a 96 metros do nível do mar, a Piaí, 924. Então, é uma subida significante, né? E lá perto, aqui da Cachoeira do Sem Fim, aqui ainda em Poranga, tem uma cachoeirinha chamada Cachoeira da Água Milagrosa. E eu estou ali dirigindo uma caminhonete, um F4000, calciri de madeira, assim, estou dirigindo tranquilo, terça-feira, 10 horas da noite, indo para a Piaí. Quando eu olho para a minha esquerda, eu me deparo com um homenzinho azul, um ser azul, assim, tá? Um metro e meio, mais ou menos, de altura, e ele estava flutuando do chão. Ele não estava pisando na terra, aliás, na água, porque era uma poça, assim, que a cachoeirinha forma. Ele estava olhando para essa cachoeirinha, sabe? De costas. Então, se você me perguntar como que era o rosto, não sei, ele estava de costas, tá? Realmente, eu vi ele perfeitamente de costas. Era um ser, assim, todo azul, como se fosse um avatar ali. E ele era grande, um metro e meio de altura, né? E ele estava flutuando e olhando. E eu fui dirigindo, não tive muita coragem de parar na hora. Fui dirigindo e olhando, olhando e segui. E sumiu. Um pouco mais pra frente, tem outra grota. E tinha outro. Tinha outro? Outro. E as pessoas ainda perguntam assim, ah, mas era o mesmo? Eu não acredito que era o mesmo. Eu acredito que eles estavam pesquisando, observando, não sei, mas é uma outra grota também. Estava de costas, mas já em uma outra posição. E era o quê? Um ser humanoide? Era como um ser humano, só que azul? Ou ele tinha algumas particularidades diferentes? A única coisa que eu notei muito é que ele não tinha... Ele estava como se fosse nu, porém era uma segunda pele, sabe? Igual o avatar, assim. Então, ele não tinha pelo nenhum. Era careca também. Até as pessoas brincam, ouçá, não era seu avatar ali. Mas eu gostaria muito de ter tido coragem na hora de parar, tentar uma aproximação ali, né? Mas sozinho eu preferi... Talvez eu viria outra vez. E depois disso, toda vez que eu passo ali, é automático eu olhar com a intenção de ver o mundo. Com a intenção de rever a experiência. É. Mas ele se mexia, ele estava dentro de alguma coisa? Ou estava flutuando? Flutuando, como se ele tivesse descido ali de uma nave, talvez, e ele estava pesquisando, né? Poderia ser um portal também, mas aí já seria algo mais místico, eu não acredito. Eu acredito que era um... Eu acredito ser um extraterrestre, um ser de outro planeta aí. Eu acredito muito pelo que eu vi, pelo jeito que eu vi ali e tal, entendeu? Então, eu até falo, há a possibilidade de alguém ter chegado lá, feito alguma coisa diferente ali? Ah, mas terça-feira, conhecendo a cidade do jeito que eu conheço. E outra? Pô, estava muito nítido ali, sabe? Não, e às vezes realmente as pessoas perguntam, né? Sobre as luzes de Poranga. Será que tem alguém com um laser, alguém fazendo uma fraude? Puxa, mas as luzes são relatadas aqui há 100 anos, né? Para alguém... Que tipo de tecnologia alguém teria para criar um ser flutuando? Não. Não tem uma coisa sem pé nem cabeça, né? Mais verossímil que exista mesmo um ser que nós não sabemos qual é, do que ter alguma fraude sensacional, tecnologicamente avançada aqui, para enganar as pessoas, terça-feira, 10 horas da noite, no estrado. Não, não, não tinha. E outra, duas vezes ali e tal. E outra é muito próximo, né? Não era um negócio que eu vi lá, que nem as luzes que a gente vê lá no mirante, tem uma distância até significativa, né? Deve dar ali, brincando ali, a distância das luzes ali, deve dar o quê? 200, 300 metros, mais ou menos, que a gente vê. Por quê? Porque ela também não é tanto no céu. Ela vai para o céu, ela vai para o outro lado, mas ela não é um negócio que está lá em cima, está igual um avião, uma estrela. Agora, esse que eu vi, o homenzinho azul ali, ele estava próximo, uma distância aí de mim ali, uns 30 metros. Então, foi muito nítido. Muito próximo. Muito próximo. E tem pessoas aqui que acham que as luzes são, na verdade, os próprios seres que acabam se transformando em estados distintos, sólido, energético. Você acha possível, tendo em vista que ele estava flutuando ali, que o ser pudesse ser as luzes que as pessoas veem aqui, ou você acha que são coisas diferentes? É diferente. Eu vou te explicar o porquê que eu acho que é diferente, né? Você não tem certeza de nada nesse mundo. Sim, na tua opinião, né? É. Então, tem um amigo aqui que a gente conversa muito, conversava, faz tempo que eu não vejo ele, não sei se você já ouviu falar do professor Zacarias, o Zaca? Não. Então, o Zaca, se eu não me engano, ele é tio do... alguma coisa assim. Aham, tá. O Zaca, ele falava que era tudo ilusão da matéria. Tudo é ilusão da matéria. E ele falou que era isso aí. Isso que você fala, acho que é o tal do fogofosfato, alguma coisa assim? Fogofato. Fogofato, isso. Então, há o fogofato, mas é diferente. Sim, sim. É diferente. O que ali é uma... realmente é uma tecnologia de fora. Por quê? É uma luz e não uma iluminação. Ele não é uma iluminação. Ele é uma luz, um ponto característico ali, entendeu? No meu ver, o que eu vi, né? Perfeito. Então, não é um material em decomposição. Agora, aqui, Daniel, aqui atrás da pousada tem uma montanha. É uma das montanhas... acho que é a mais alta daqui, né, Cris? É a montanha mais alta aqui da nossa região. E eu tenho um vizinho, inclusive, dá para você conversar com ele, se você quiser. Ele está aí hoje. A gente podia até chamar ele. O Márcio, ele é de Tatuí. Mas ele frequenta o Petar há muito mais tempo do que eu. E ele... a gente conversando, eu relatei algumas coisas para ele, uma conversa na fogueira. E ele relatou também para mim algumas coisas que ele viu que é bem interessante. Tá? Não vou dar spoiler aí. Sim, sim. Vamos aguardar. Vou focar no que eu vi. E o testemunho dele também é legal. Recentemente, não. Após isso, eu vi algo aqui. Posso relatar? Claro, com certeza. Então, conversando com o Márcio, ele me contou algumas coisas, né, que ele vai contar para você. Acho que bem interessante. E ele me falou de uma luz que aparece aqui atrás dessa montanha, sabe? Só que eu fiquei com aquilo porque, assim, eu não acredito e nem desacredito. Depois que eu vejo aí, meu amigo, se você vai acreditar em mim é outro assunto. Mas eu acredito daí porque eu vi. E o Márcio me falou de uma luz, de uma certa luz que aparece aqui em cima dessa montanha. Atrás do Rancho Rana. Tem o rio, depois tem a reserva do Betari, né? Um centro de estrutura de animais silvestres. Lá em cima, essa montanha aqui, ela é meio inalcançável. Pouquíssimas pessoas vão lá em cima e atrás tem um quilombo. Um quilombo de bombas. Mas é tipo sete quilômetros para dentro lá depois. Entendeu? Então, lá não tem nada. E aparece uma bola de luz diferente de uma bola de fogo. Porque tem uns antigos que falam que é boitatá, que é o fato, mãe do ouro. É uma bola de luz, como se fosse a lua. Mas não é aqui que a lua aparece. A lua é aqui, né, Cris? Ela vem daqui, sobe, passa aqui. Então, ele falou para mim, nessa bola de luz que aparece muito grande, como se fosse a lua. E ela vai subindo, como se tivesse alguém carregando a lua na mão ali e vai subindo. E aí, um intrigante, né? Então, o que que acontecia? Toda noite, antes de dormir, eu dava uma olhada para lá. Até que, um belo dia, eu estava descarregando uma comprinha. Eu estava com um hóspede aqui, só na pousada. Não existia essa área aqui ainda, era ali, né? Então, isso faz aproximadamente uns nove anos, mais ou menos, que eu vi isso. Aí, aparece... Estava eu e uma pessoa que trabalhava aqui comigo. A gente estava descarregando o carro para guardar as compras. Era de noitinha já, tipo, no empardecer ali da noite ali, né? No empardecer. Ela fala assim para mim, Sá, olha lá em cima. Quando eu olho, cara, está lá aquela bola de luz, perfeitamente assim. E ela estava subindo lentamente, entendeu? Na lomba da montanha, assim. Lentamente. Totalmente oposto de um... Nada a ver com uma estrela, né? A estrela, você viu, ela não. Ela estava se mexendo. Redondinha, o negócio perfeito e subindo. E, junto com isso, Daniel, eu chamei o turista que estava ali. Falei, cara, vem cá, vem ver. Aí, ele veio, meu, ele ficou doido ali, já foi buscar celular, alguma coisa assim. Quando ela chegou num ponto, deu a impressão que ela notou que a gente estava observando. Então, ela fez esse movimento. Ela foi fazendo esse movimento. Então, se fosse um satélite natural ali, a lua, uma estrela, ela... A tendência, ela era fazer isso, correto? Quando ela chegou nesse ponto, que ela parou, como assim, opa, peraí, estão me vendo? Alguma coisinha, ela fez assim, ó. E sumiu. Sumiu, mas... Em alta velocidade? Ou simplesmente desapareceu? Não, não, não. Em alta velocidade, mas para trás, assim, sabe? Está aí, parada. Sumiu. E aí, ele voltou, já não vimos mais. Já não vimos mais. Foi a única vez que eu vi essa luz lá. Mas o Márcio, meu vizinho, já viu outras vezes. Então, foi essas vezes aí que eu vi. Mas eu tenho a mais recente agora, a última coisa que eu vi agora, recentemente, eu vi no dia de aí para cá, né? Tem família lá, então eu estou vindo sozinho com a caminhonete. E eu vi uma luz me seguindo, cara. Mas aí, eu não sei se... Eu não sei como funciona o drone, alguma coisa, mas estava muito perto de mim e veio me seguindo. Então, eu parava o carro, ela sumia. Ah, mas aí, para ser drone... Então, eu achei que, tipo assim, vamos supor que alguém estava... E isso foi da Fazenda do Delegado que tem? Não sei se já ouviu falar ali da Fazenda do Delegado? Antes da... Foi dali e ela me seguiu até quase no começo da Caverna Santana aqui, ó. E eu abaixei o vidro, falei, pô, será que é um reflexo? Eu abaixei o vidro, olhava e eu dirigindo, eu via, sabe? E tinha uns três pontinhos de luz, assim. Não, o pessoal perde drone fácil aí nessas matas. Imagina botar um drone para te seguir durante um período tão longo, com mata. Não, não tem como... Se for, não é uma tecnologia daqui, não, tá? E aí, até um ponto que eu parei e falei, não, não é possível o negócio desse. Eu desci do carro e procurava, ir para o carro, lançava, daí andava com o carro e ele voltava a me seguir. E referente a isso, eu tenho pessoas da minha região aí, tem uma senhora que mora em Apiaí, que ela conta que ela tinha uma fazenda num lugar chamado Mineiros, lá no limite de município entre Apiaí e Ribeira, e ela estava vindo sozinha e uma luz enorme, assim, uma nave mesmo, em cima do carro dela veio seguindo ela e ela correndo, correndo, e a luz em cima ali e tal. Mas isso aí fica, de repente eu te apresento para ela um dia. Sim, sim, vamos. É, já tem várias pessoas na região que têm essas experiências com luzes que perseguem elas nos carros, né? Tem o próprio delegado aqui, né, nos anos 90, que o seu Nadier comentou também, lá na reportagem, que perseguia, né, a viatura, né? É, tem esse relato. O próprio Jurandir também, que nós entrevistamos aqui, o guia, trouxe essa história de luzes que perseguem carros, né? Então, tem várias pessoas que já tiveram essa experiência aqui na região. Sim. É, aqui na fogueira que a gente faz aqui atrás, né, no Rancho Rana, geralmente no sábado à noite, inclusive amanhã pode ser que rola, se você estiver por aí e quiser ver. Vamos, vamos, eu volto domingo, hoje é sexta-feira. A gente pode, de repente, chamar o mar, mas, assim, nessas fogueiras aí eu já relatei essas histórias que eu te contei e já ouvi várias histórias, né? Teve uma bem interessante, de repente, fala agora ou fica para uma próxima aí, não sei se qual é. Não, o que você puder trazer de material já para contribuir. É, essa aqui, ela não é minha. Tá. Tá? Então, assim, o que eu falei para você... É você que vivenciou. Eu vivenciei e te dou a minha palavra de que realmente vivenciei, vi, né? Essa eu vou te contar de uma hóspede que veio aqui. Certo. Eu até brinco quando eu conto essa história na fogueira que, olha, eu sou capaz de acreditar mais nela do que em mim, que ela tem mais cara de séria e tal, né? Veio uma mulher, ela tinha aproximadamente aí uns 40 anos, por aí, isso faz uns 8 anos atrás, mais ou menos. É uma japonesa. Então, estava ela, o esposo e um filho. Certo. Tá? Também não tinha esse local que nós estamos, era um local ao lado aqui. Eu falei todo o tempo olhando para você, tudo bem? Claro, não tem problema. É só... Então, falando aí para quem... Não, mas é isso, é olhar para a câmera e voltar. É? E voltar. Tá, então, é... Num tempo eu estava contando essas histórias de volta de uma mesa aqui, num outro lugar que a gente tinha uma comidaria aqui, e tinha uma senhora, é a senhora. Hoje eu vejo que não era senhora, né? Porque tinha a idade que eu estou agora. Certo. E ela estava sentada numa outra mesa, ela, o filho e o esposo. Três pessoas que estavam, sabe, sérios ali e tal. E até então eu não sabia da profissão dela, tá? E eu contando a história e conversando, e o pessoal, uns dava risada, outros levava a sério. E ela estava lá e ela balançava a cabeça assim, olhava para o marido, olhava para o filho, olhava para mim e fazia assim. Aí eu fiquei, né? Eu falei, a senhora quer se aproximar? A senhora acredita? Ela falou, sim, eu acredito. Eu já fui praticamente abduzida. Eu falei, mas por favor, conta essa história. Então ela se aproximou e ela contou a seguinte história. Olha, de acordo com ela, palavras dela, ela era uma, palavras dela, uma japonesa que não conseguia captar ali os ensinamentos na escola. Ela era, palavras dela, ela era muito burra, tá? Tá certo. Então ela falou, olha. Palavras dela. É. Ela falou assim, Sá, eu não entendia nada, nada entrava aqui. Então eu estudava muito, meu pai exigia muito de mim para estudar. Então eu nunca reprovei um ano na escola porque eu engoli, eu já cheguei a desmaiar em cima dos livros. Meu pai era muito exigente. Então, mas eu não conseguia entender as coisas. Só que em determinado tempo eu consegui me formar, terminei o ensino médio, né? E quando eu consegui concluir o ensino médio, o meu pai também, apesar dele exigir muito, mas ele era muito também, além de estimulador, ele era muito, ele me compensava. Então ele dava presente, viagem, uma coisa e outra. E um dia ele alugou uma chácara para comemorarmos que eu terminei o segundo... Segundo grão. Isso, o ensino médio. E aí, eu estava lá em um determinado momento, o meu pai me chamou, filha, vem ver um negócio. E aí eu cheguei lá fora e a gente olha para o céu, tinha um disco voador. Um disco clássico. Um disco clássico, uma nave. Uma nave. Ela falou que ela viu essa nave, tá? E ela era meio transparente, assim, sabe? Ela, palavras dela também, que era como se fosse um... Que tivesse no modo invisível, mas ela estava... Meio translúcido. Exatamente. E aí ela viu os movimentos lá dentro. Tinha seres lá dentro. Tinha seres se mexendo. E ali o pai dela e o pai dela falou, você está vendo? Você está vendo? E ela, sim. Aí ele falou, fica vendo que eu vou buscar a máquina. Na época, pelo que ela falou, não tinha celular ou se tinha, não era tão... Ele entrou para dentro de casa para buscar a máquina e ela ficou lá olhando, sabe? E essa nave começou a descer. Nossa. A descer, a pousar. Aham. E ela simplesmente acordou na cama dela. Teve um lapso de tempo. Um lapso de tempo. Ela acordou na cama dela. Você nunca tinha ouvido esse fato? Essa história? Você nunca ouviu falar? Essa história específica que você está falando? Não, dela não. Eu vou tentar achar nos meus olhos aí. Se eu achar, eu vou tentar entrar em contato com ela. Ah, ótimo. Nossa, agradeço. Aí ela fala que ela acordou e agora vem uma parte muito difícil de acreditar em mim, mas por isso que eu quero que ela conte para você. Ela fala que ela acordou na cama dela e ela, assustada, né? Porque foi muito real. Então ela falou, mas será que foi um sonho? O que aconteceu? Foi muito real. E ela levou a mão na cabeça. Tipo assim, o que aconteceu? Quando ela levou a mão na cabeça, tinha uma falha de cabelo nela aqui. Tinha uma falha grande de cabelo. Então ela começou a gritar, chorar, porque tinha muito esse negócio de trote de faculdade. Então o irmão dela era muito saíso. Então ela pensou que o irmão dela podia ter joado, cortado um cabelo, alguma coisa. Mas ela estava sem entender muita coisa. Então ela começou a gritar, tipo, ficar com o cabelo raspado ali e tal, né? Ela começou a gritar. Aí o pai dela, a mãe dela veio, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela falou... Aí vira o cabelo. Sei que assim, resumindo. Levaram ela no especialista capilar e os cios de cabelo que faltavam ali, que era bastante, não tinham sido raspados. Tinha sido retirados com fio e tudo. E ela marcou... Como é que chama? Depois que você termina o ensino fundamental, você vai fazer vestibular? Vestibular. Ela marcou vestibular, palavras dela, para... Biomédica, biomedicina. Ela tirou em primeiro lugar. Ou seja, tudo indica que ela teria sido abduzida, houve uma intervenção e ela passou a desenvolver um poder intelectual inédito na vida dela, que ela não conseguia desempenhar na escola. É isso? Inteligentíssima, formada, minha hóspede ali e... Não sei como é que era antes, mas conversando com ela ali, de uma educação, de uma inteligência muito... Os extraterrestres liberaram a chave do conhecimento. É, eu acredito que de repente tenha alguma... Eu até, se me permite fazer uma brincadeira, quando eu conto para o pessoal, aí o pessoal já zoa por causa de eu ser careca, né? Aí eu ainda brinco, se ela... Eu ainda brinco, mas isso até aqui foi verdade. Mas eu já brinco o seguinte, se ela, com uma falha de cabelo aqui, era inteligente... Ficar assim... Desculpa aí, né? Imagina você, né? Mas é isso, Daniel. Pô, eu acho que então eu vou até a barbearia agora de poranga e raspar tudo. Então vou achar que eu sou o novo Einstein aí, né? É, é isso aí. Legal, mas é... Bom, a gente não perdeu o senso de humor, só que tudo isso é muito sério que a gente está conversando, né? Muito sério. São histórias de experiências reais. Sim. E fico muito agradecido, incrível o material que você trouxe, ainda não tínhamos entrevistado alguém que teve uma experiência direta de avistamento de seres aqui. E o senhor Nadier contava que ele tinha interação com crianças, né? Quando ele era pequeno, teria sido curado de leucemia, inclusive, por conta desses seres, mas é uma história que nos contaram, né? A gente não ouviu diretamente dele que ele já é falecido, o senhor Nadier, né? Agora de seres azuis e tal, é a primeira vez que eu escuto. É, eu também ouvi bastante histórias aqui locais, né? Moradores local, já vi na reportagem, né? Teve a Record, algumas que vieram entrevistar, mas nunca ouvi falar também de seres diretamente. O senhor Nadier, ele tinha comunicação com eles. Sim, sim. Eu acho que, pelo menos que eu sei aqui da região, eu fui o único que teve um, eu não digo um contato, mas um avistamento de um ser mesmo, entendeu? São dois, né? Dois, mas eram mesmo... Da mesma raça, vamos dizer assim. Mesma espécie, mesma origem ali e tal, né? Eu posso dizer que eu vi isso aí. Inclusive, toda vez que eu passo nesse lugar é automático, eu olho, porque eu tenho a esperança de ver de novo. Quem sabe, dessa vez, eu paro o carro, né? Vejo, já pensei até em acampar ali, tentar ver alguma coisa, né? Tal. Mas é isso. Durante a pandemia, só pra concluir essa aí... Sim, fica à vontade. Durante a pandemia, após a pandemia, né? A gente teve uma autorização, a gente ficou muito tempo, oito meses com a pousada fechada. Então, a gente teve uma autorização depois disso pra abrir com certas regras, né? Uma delas era etiquetar toda a pousada com avisos, né? A OMS avisa que é obrigatório o uso de máscara, que é obrigatório higienizar suas mãos e várias regras, né? Várias coisas pra segurança. E eu achei que aquilo, como eu acho que eu nasci pra hospedar as pessoas, eu achei que aquilo ali era muito agressivo, né? Isso é particular de mim, né? Então, o que eu fiz? Recentemente também, a gente tinha perdido um amigo aí, que é o Simão. Simão é tio do Tom, tá? E aí, o que eu fiz? Eu criei, eu pedi pra alguém desenhar o retrato falado ali do homenzinho azul que eu vi, tá? Se você quiser depois... Vamos mostrar uma foto. Vamos mostrar alguma coisa aí. E eu peguei e criei posts com ele, falando, coloque a máscara, Simão, higienize suas mãos, Simão, sabe? Estenda suas toalhas, Simão, apaga a luz, Simão, isso e aquilo, né? Fazendo boia e tal, pra tentar dar um ar mais descontraído e... Eu acho que esse ser tinha uma energia tão boa, então eu também tentei botar essa energia aqui no rancho. Puxa, que bonito, que legal. Então você sente que eles são benévolos, esses seres? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que se não o fosse... Já teria alguma coisa ruim acontecida. Ah, nós... né? Eu acredito que sim. Eu... Muito bem, então mais um motivo pra vocês virem aqui na região, pessoal. Uma grande hospedagem, cavernas, boa comida e seres azuis luminosos, né? É. Benévolos. Tem várias razões pra vocês considerarem uma visita aqui no Parque do Petar, né? É isso aí, pessoal. Parque do Petar. Salatiel, muito obrigado. Obrigado, Ewan. Foi fantástica a nossa conversa. Você contribuiu muito aqui pro canal. Fico muito feliz pela tua participação. E se você lembrar de mais alguma coisa, estamos às ordens. Vamos. Eu... Lembrar eu não lembro porque foi isso exatamente que aconteceu. Mas se... Futuramente... Eu espero que sim. Que eu possa ter mais experiências aí, com certeza entrarei em contato. E aí... Eu... Obrigado.